Pra te merecer eu me afastei de tudo Fiz tudo pra não te perder Afarrei meus amigos, eu tava de luto Só por causa de você Troquei o cinema em minha bomba lada Sorvete por gelada Valores em nosso namoro Agora vem dizer que não quer nada Assim você me mata O povo acaba ficando louco Louco pra quê? Louco pra beber Pra voltar pra barra Juntar com meus amigos e só voltar de madrugada Louco pra beber Pra voltar pra barra Juntar com meus amigos e só voltar Joga a mão pra cima, vai! Louco, 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 lou Mano, rota promoções Pra te perecer eu me afastei de tudo Fiz tudo pra não te perder Pra farrer que os amigos eu tava de luto Só por causa de você Troquei o cinema e a bomba lada Sou bem congelada Valores em nosso namoro Agora vem dizer que não quer nada Assim você me mata Vou acabar ficando louco Louco pra beber Pra voltar pra farra Juntar com meus amigos Só voltar de madrugada Louco pra beber Pra cair na farra Juntar com meus amigos Só voltar Joga a mão pra cima, vai! Louco, 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 louco Solteiro na farra Olha eu aqui de novo Louco, 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 louco Solteiro na farra, olha eu aqui de novo É o nome da música Solteiro na farra Chegando mais um sucesso Forró de farra Vem encerrando Estourou, estourou Solteiro na barra Repertório novo Forra e forra Joga pra cima É novo de roda, promoções É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelha ok, a unha tá ok Prata no balão pro desespero do teu ex Prata no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok Marquinha tá ok, a unha tá ok Prata no balão pro desespero do teu ex Prata no balão pro desespero do teu ex Prata no balão pro desespero do seu Eu disse, prata no balão, vai! Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa Chama o meu bater É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok A unha tá ok Prata no balão pro desespero do teu ex 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 Prata no balão, vai! Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter Eu disse, uma bebê dessa Rapaziada da terça, só Caminhão, pedreira Rapaziada da terça, nunca mais ele vai ter Pega de isso, não pega em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo de sorpresa Ninguém morre de amor, avisei pra você Luta na pista, eu tô no camarote Só dando virote E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora, solteiro comemora, solteiro comemora Bora rapinha, gravações, amor, nao de areia, as paraíba Zé Pintes, gravações Seu repertório novo de verão, forró de forró, vinda e serrana Enchei as CDs, pra pegar de ex ou pegar em mim Tô com motivo pra beber, muita saúde pra curtir Eu tô sempre impunista, eu sei Ninguém morre de amor, avisei pra você Tô tá na picha, eu tô no camarote A galera que tá solteira, joga a mão pra cima, vai! Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro come embora, solteiro come bom Se arrepender, bebê, olha como eu tô agora Solteiro come embora, solteiro come bom Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro come embora, para Léo Paredão O nome dele, Léo Paredão Chama na pegada, vai! Em nome de Rota, promoções Xerox, estúdio, gravando tudo ao vivas A pegada é diferente Em nome de Fogo, é doutor Luiz Gielo, doutor Fabiano Mangalhães Tamo junto! Repertário novo Forró de farra Joga o cornetão e a galera vai! Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patama Quando ela dança, todo mundo baba Solteiro come embora, solta o cornetão e a novinha mexe a rapa Ela desce, ela sobe Chama na pegada, vai! Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patama Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão e a novinha mexe a rapa Parceria Ivan Fernandes, toda rapaziada Paulinho Divulgações Galera do Portal do Prega Seu repertório novo Forró de farra Vini Serrano Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu poupou vai dar local de qualquer um Pois bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um freio Vai tomar sua de bumbum Caminhão, pedreira Joga no soninho, vai, vai, vai Oi Pertório de verão Forró de farra Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar notalte Tipo Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu poupou vai dar notalte Qualquer um Pois bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Swing go Swing go Tudo rola, o solinho do verão Dobre rap e agravações C-Mix e agravações Do GCDs Chega não mais uma Oh, 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 oh Oh, 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 oh É Pertário novo Forró de farra Vila e Serrano É nome de Delim O Adair de mal Não vai patrão Já até cheira Rota promoções Alô, Roberto Guarani Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse seu namoro E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira, sabe quem tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Ei, para de se enganar Para de se machucar Quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe quem tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira, sabe quem tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Meu nome de Jair, eu sou cabeleireiro É a moral de Pedro Regis Se você não me disser a verdade Não tem como te ajudar Não tem como te ajudar Não tem como te ajudar E a metade Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Oh, oh, oh Sem mim Se tem outro em meu olhar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai sempre atrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só pra quem tá apaixonado Canta assim, ó Só quero que você seja feliz Oh, oh, oh Sem mim E quando der saudade Vou dormir Oh, oh, oh Sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar O novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Oh, oh Sem mim Oh, oh Sem mim Forró de farra Forró de farra Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer brigar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o tempo, cê tá roubando o espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os plans do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os plans do casório, do cachorro Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer brigar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá roubando o espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os plans do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá roubando o tempo, cê tá roubando o espaço, o amor da vida dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, 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 c Maria Santinha, era bem confortadinha, não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu nome saiu da linha, e foi trair Mariazinha Aí ela sofreu com cem, ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira, mas agora superou Joga a mão pra cima e tira a mão, Maria Santinha, ficou Maria baladinha Com as amigas da rodinha, batendo na palma da mão, a galera joga a mão Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha, virando a longa e na boquinha Batendo na palma da mão, joga a mão pra cima e tira o pé Maria Santinha, era bem confortadinha, não ia pra baladinha, e nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu nome saiu da linha, e foi trair Mariazinha Aí ela sofreu com cem, ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira Atenção galera, joga a mão pra cima e tira a mão pra cima e tira o pé Maria Santinha, virando Maria baladinha, com as amigas da rodinha Batendo na palma da mão, chama, chama Maria Santinha, tá no rolê de pulseirinha, com as amigas da rodinha Dançando um pouco a mão na mão, joga na pressão, chama meu batera O nome dele é Sherlock do Acordeão Agora Rafinha, gravações da Moral de Areia Repertório de verão, forró de farra, vim de serrano, parceiro Rafael de divulgações Estourou, estourou Ô menina da capital, não conhecia a banquejada Quando viu, se apaixonou, hoje não toca por nada Não pode ver um vaqueiro que começa a se mostrar Agora então, tô capiceiro pra essa mina rebolar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar De saia, banda panca, de shortinho muito mais Ela sabe que é gostosa e o vaqueiro vai atrás Passa o dia no piseiro com quem já conhecia Pensa que você é o vaqueiro pra cair nessa agonia Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, senta Eu disse senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta Ô menina da capital, não conhecia a vaquejada Como se apaixonou, hoje não troca por nada Não pode ver um batendo que começa a se mostrar Porém não tô capicendo pra essa mina remolar Você tá sentado É que se senta, senta, senta devagar Ô senta, tá gravando Rafinha, Rafinha gravações Do seu jeito de sentar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar De saia, bota panca, de choque ou muito mais Ela sabe que é grossosa e que o vaqueiro vai atrás Passa o dia no friseiro como quem já conhecia Pensa que você é o vaqueiro pra sair dessa agonia Ô senta, senta, senta devagar JB Produções, G3 Produções Ô senta, senta, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Ô senta, 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 senta devagar Leia acessórios, senta devagar É que meu cavalo gosta do seu jeito de sentar Repertório de verão Repertório de verão, forró de farra Pino e serrano Oxê, cidez Tito, divulgações Palmeiras, divulgações Sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só de peça e dá mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só de peço ainda mais uma vez Agora quem sabe solta a voz e canta assim ó Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz No crescimento, parceiro Tonho do Galeto Espetinho do Pão Caminhão, pedreira JB Produções e Aventos G3 Produções Alô Ricardo Motora Escuta o repertório aí, vai! Forró de parra Vem encerrando Rapazada do Erosom Rafael, divulgações Pra namorar comigo tem que entender que eu sou tsunami Pra namorar comigo tem que entender que eu sou tsunami Pra namorar comigo tem que entender que eu sou tsunami Sabe por quê? Sabe por quê? Vocês! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a caixão rara Eu amo a caixão rara Prepara pro swing, vai, vai meu mantera Esse é o problema Esse é o problema, eu vou ter que te contar Esse é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu nasci pra barriar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a caixão rara Eu amo a caixão rara Eu amo a caixão rara Vai, vai! Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a caixão rara Eu amo a caixão rara Eu amo a caixão rara Joga, vai pra cima Paredão do Mário Léo Paredão Caminhão, pedreira Rapaziada do aerossom Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou um tsunami Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou um tsunami Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou um tsunami Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Oi! Esse é o problema, eu vou ter que te contar Esse é o problema, eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu nasci pra marriar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Olha o swing aí Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Joga, joga no swing, joga na pegada, vai Checa a vinho do lado de chama Se forró de parra Vila e serrano Meu nome de roda, promoções Eu sou o Roberto Maradino Rapinha, gravações Diego, divulgações Do chis, dois, três, 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 dois, três, 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 dois, três, três, dois, três, três, dois, três, dois, três, 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 dois, dois, três, três, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 dois Obrigado.